Olá pessoal, vamos prosseguir então com o nosso curso de Google Drive. Observem na interface de Google Drive algumas opções no menu à esquerda. Temos um botão chamado Novo, OK, em vermelho. Clicando nele, podemos escolher a opção de upload de arquivo. Vamos pegar um arquivo que está no nosso computador e jogar dentro do Google Drive. Fazer um upload de uma pasta. Ou também podemos criar novas pastas aqui nesse gerenciador de arquivos. Observem que no gerenciador de arquivos do Google Drive, eu tenho várias pastas aqui e vários arquivos criados. Aqui no meu Drive, são justamente as opções que você tem, são os seus arquivos, são as suas pastas. Observem que proprietário, todos os proprietários destes arquivos sou eu. Data da última modificação e o tamanho do arquivo. As pastas, você entrando nelas, por exemplo, dissertação. Aí são os arquivos relacionados a esse assunto. E se você clicar em compartilhado comigo, você vai visualizar todos os arquivos que alguém compartilhou com você. Esse compartilhamento pode ser do tipo, somente para você comentar o arquivo. Pode ser somente para você visualizar o arquivo. Ou pode ser um compartilhamento onde você tem toda a opção de edição do arquivo. Aqui no Drive, voltando no meu Drive, que são os meus arquivos, eu posso entrar dentro de uma pasta aqui, com o botão direito, clicar em cima de um determinado arquivo, escolher a opção compartilhar. Eu posso fazer o download desse arquivo da nuvem do Google, ou seja, do Google Drive para o meu computador. Posso removê-lo, posso criar uma cópia idêntica, posso renomeá-lo, etc. Posso também compartilhar. Clicando em compartilhar, eu posso escolher as pessoas aqui que terão acesso a esse arquivo. Ok? Eu vou escolher as pessoas, uma a uma. Vou clicar na pessoa, no e-mail da pessoa, alguma coisa arroba gmail.com e vou dar a permissão de editar, de comentar ou simplesmente de visualizar. Tá ok? Até a próxima, pessoal!